O que é uma música dele no... Como é que chama? É uma novela da Globo. Você ia falar das avenidas. É porque às vezes você tem uma música apologética. Apologética é quando você faz a defesa da fé. Então tem muitas músicas que eu faço... Dá um exemplo que é uma música de defesa da... Eu critico a religião. O sistema religioso. O que o profeta do Velho Testamento fazia. Ele ia em cima do rei e do sacerdote dizendo... Vocês estão errados. Esse é um papel que a igreja perdeu. Perdeu completamente. Hoje ela se alia com o poder. E aí é um abraço de morte. Igreja com poder. Fechar os olhos. Complicado. Exatamente. Porque o profeta não pode comer na mesa do rei. Exato. E aí ele faz essas músicas assim... Porradeira, né, meu? Tem que fazer. Eu sei, mas faz uma música porrada. Não vende. Aí ele faz sucesso. Ele fala assim... Uma música nossa podia entrar numa alhação. Eu falo... Essas letras aí não vai entrar em lugar nenhum, mano. Vai dar. Não vai dar. Mas assim... Pra quem tá nos assistindo... Aguarde. Que virá uma canção chamada... O Nariz Vermelho. Pronto. O Nariz Vermelho. Eita. Não é a rena. E não é uma rena. Não. É de palhaço, né? Estamos trabalhando nesse novo álbum. Estamos trabalhando aí pro ano que vem a gente lançar. Exatamente. Tem data mais ou menos? Não. Não. Nós estávamos fazendo a produção. Assim, a pré-produção, nós três. A gente até tem algumas já gravadas. Eu e o Jorge somos irmãos. A nossa mãe teve um AVC. Já tá um mês... Quase um mês. Quase um mês na UTI. Na UTI. Então a gente todo dia tá um dia eu, um dia ele. Demos uma paradinha. Agora a gente tá caminhando. Mas estamos conversando. Precisamos voltar... A ensaiar. O método de instabilidade. Instabilidade um pouco. Mas vamos que vamos. Suspender. Deixamos até de fazer um show lá em... É. Quando aconteceu, a gente tinha um evento aqui em Osasco. É. Porque no primeiro momento os médicos disseram assim, ó. Em dois, três dias... Não vai passar. Mas ela já tá há quase um mês. Tá sobre o repenho. Tá, graças a Deus, tá sustentando. Amém. Isso aí. A gente começou assim. Na igreja. Despretenciosamente. Dentro da igreja. Com composições próprias já. Mas a igreja já tinha o público que curtia. Nessa época, o pastor Eduardo Mello tinha... Acabar de sair. Mas ele era um cara de cabeça muito... Tá vivo ainda em Portugal. Ele é professor de teologia hoje. Já tá dando aula lá. Mas ele era missionário. E um cara com uma outra cabeça. Então essa coisa de música... Sempre... Deu espaço pra galera. A igreja do Carandiru sempre teve muita abertura. Então ali não tinha aquela crise de... Ai, pode ter bateria na igreja. Pode ter guitarra lá. Não tinha esse tipo de discussão. E estamos falando de anos 80. 85. 85, 86. Então quando a gente montou a banda... O grupo de jovens lá... Já tinha essa abertura. Então quando perguntam assim... Vocês sentiram muita resistência no começo? Não, nada não. Não, porque perto da gente não tinha. Nem na igreja batista que nós éramos. Também. A gente foi pedir ao pastor... A bateria não sei por... A igreja não sei por que... Tinha uma bateria no sótão. Tinha um sótão assim na cozinha. Tinha um sótão que a gente conseguia enxergar e a gente via a bateria lá. Do Tibério. Do Tibério. Aí nós vamos pedir ao pastor que a gente queria usar a bateria. Era eu, o Zé, o filho do vice-presidente. O Pedro. O Semi. O Semi, filho do vice-moderador. O Pedro, que era filho do Diácono. Do Diácono. A gente quer aquela bateria lá. Ah, vou pegar. Mas isso é... Não, só que 79, 80. Era o Cornélio, 1980. 80, era o Cornélio. Ele deixou. Não, pode pegar e pode usar. Ah, revolucionou. A igreja Batista, 1980, ele deixou. Pra época. Então a gente nunca teve, nunca sentiu essa pressão. Ah, é rock. A gente tocava. Tudo bem que a gente tocava vencedores, tocava música. Mas já era diferente. Mas tava tocando na igreja. Um negócio maluco, assim. E aí nessa igreja lá na Zona Norte, no bairro do Carandiru, que nós começamos a banda. E aí foi embora. E foi bem quando nós saímos da Igreja Renascer. Saímos da Renascer, saímos da gravadora. Foi nessa época que nós távamos... Que todo mundo torcia pra ser útil, pra acabar. Aí sim, tinha uma torcida boa. Uma torcida boa pra gente se ferrar. Mas assim... Mas saí da Igreja Renascer, por quê? Porque vocês eram meio... Nós éramos bispos lá. Ah, vocês eram bispos lá. E além de tudo, era da gravadora. A gente tava enfiado. Mas aí nós íamos... Mas saíram lá por causa de... O que vocês estavam falando? De direcionamento? Ou porque era a hora mesmo? Saímos de lá por tudo aquilo que você deve ter visto, se você acompanhou na época. Sim, foi naquela época. Sim, foi naquela época. Mas também por uma questão... Mais uma questão ideológica, teológica. Acho que teológica. Teológica também. Juntou tudo. Quando alguém pergunta assim, por que vocês não ficaram mais lá? Se você pegar um domingo nosso, tá no YouTube a gente pregando e assistir lá, você vai saber que nós saímos pra cima. Beleza, vocês andam pra cá, tudo certo. Nós vamos pra lá. Deus abençoe. Deus abençoe, mas vamos andar pra outro lado. A gente vai seguir uma outra teologia. Não tinha mais como... Porque era uma questão muito profunda. Essa teologia da... Prosperidade, coaching. Tudo que você vê hoje, a gente fala, não queremos mais... Vamos pra outro lado. Nós somos uma comunidade... Porque isso foi crescendo também, né? Lá em outras igrejas, começou... Ah, sim. Um pouco e foi... Funcionou, então foi realmente... Hoje, quando você fala a palavra evangélico... É associado... Exatamente. Exatamente. Mas é difícil você colocar... Eu fico até triste, porque quem não conhece, né? E eu vou em igreja, no Bola, em vários assim... Eu explico para as pessoas que tem uma diferença muito grande entre as igrejas. Tem. Porque a galera acha que tudo é a mesma base, né? Porque a igreja católica é assim. É quando você fala o termo evangélico, e também a mídia ajuda muito, porque ela coloca todo mundo no meu pacote. Eles têm esse interesse também. Os evangélicos... Também. A política também tem. Mas assim, você fica pensando que Edir Macedo... Bispo, o... Edir Macedo, Valdomirio Santiago, Edi René Kivitz, ou... Feliciano. Feliciano. Ricardo Bondinho. Luiz Saião. Todos eles são da mesma igreja. É. Mas são completamente disso. Ó, Saião... São da mesma igreja. São evangélicos. Saião, o Lamartine... Já teve aqui o Sérgio. Já teve aqui o Rica. Cara, todo mundo com uma visão diferente, ao mesmo tempo falando... E todo mundo... Falando de Deus, né? E chamar todo mundo de evangélicos é muito diferente. É um guarda-chuva muito grande. Não dá, não consegue abarcar tudo. Tem como. Onde está difícil. O Saião teve aqui... Quando nós saímos... Aliás, nessa época que nós saímos, o Dudu estava desanimado. É. Porque já estava... Desanimado banda ou desanimado igreja? Banda, porque ele falou assim, pô, mas já são 10 anos, a gente não... Vocês nunca têm tempo. Porque ele segurou a ponta. Aí a gente falou assim, Dudu, agora a gente tem todo o tempo do mundo. Vamos pra frente? Vamos. Vamos. Aí fizemos esse álbum. Concomitante. Ó, o Evandro falou o seguinte, ó. Sou membro da Casa da Rocha e mudou a minha vida. Só quero agradecer por existirem e resistirem. Gostaria de comentar também que achei um absurdo tiozão da Renascer. O Estevam falar que a banda Resgate acabou. Ele falou? Cada um assuma as suas palavras, né? Mas não acabou, né? Estamos aqui. É. E se é o aspecto, pra realidade presente hoje... Pro mainstream. Mainstream religioso, mercadológico, nós morremos pra isso. A gente não toca mais nenhuma rádio. É. A rádio gosta. Nós somos hoje... Porque você tem que estar fazendo show. O que você tem que fazer pra não morrer? Não é uma questão... Deixa o programa. Deixa o programa, mané. Não é uma questão mercadológica. É? É uma questão... Ideológica religiosa. Ah, é? A gente trilhou outro caminho. Vocês estão trilhando outro caminho. É. E vocês continuam como pastores? Sim. E cada um em uma igreja? É a comunidade que a gente tem aqui. Cada um em uma igreja. É? É. A Casa da Rocha chama. E você? Eu mesmo nome também. Também. Ah, tudo em nada. Estamos juntos. Na região do... Ipiranga. Ipiranga. Tatuapé. Guarulhos. Ah, então tá todo mundo aqui de volta, então. Agora estamos perto. Estamos perto. Estamos perto. Os projetos são nas regiões. A gente trabalha aqui. Então estamos perto. Tá. É. Hoje.